O seguro de trânsito, DPVAT, é um direito de toda pessoa que sofre um acidente, independente de ser culpado ou não. Pedestres também podem recorrer, podem receber o benefício. E para ter direito, não é preciso contratar despachantes ou advogados. A Delcarla ainda se emociona ao lembrar do marido, que morreu há mais de um ano em um acidente de moto. Ela foi indenizada pelo seguro DPVAT, mas até receber o dinheiro, esperou um ano por causa de um erro na documentação. Deu um probleminha por causa do laudo dele, que ele não tinha voltado à posição, que ele tinha caído, se ele estava sozinho dirigindo a moto. Aí eu tive que ir para a sétima de novo, para eles fazerem outra ocorrência, tudo direitinho, que eles fizeram, dei outra entrada de novo. E aí com um mês, provavelmente, como eles dão a garantia do dinheiro, se liberaram com um mês, foi liberado. Toda pessoa que sofre um acidente de trânsito e se lesiona, tem direito ao seguro. A única exceção é para o proprietário do veículo que estiver com o IPVA atrasado. Neste caso, ele não recebe o benefício. O atropelador, ele pode atropelar e ir embora. A vítima que ficou tem direito ao DPVAT, tem direito ao seguro do DPVAT. Toda vítima, desde que ela faça o boletim de ocorrência, dando a condição, nós vamos fazer a indenização. Para a morte, é pago o valor de R$ 13.500, o mesmo de invalidez permanente. E para gastos médicos, até R$ 2.700. A família pode dar entrada até três anos depois do ocorrido. E no caso de invalidez, até três anos depois do laudo final, comprovando a incapacidade. A pesquisa nacional do DPVAT 2014 mostrou que na Bahia, 76% dos casos envolvem motos. Situações com motocicletas aumentaram 43% em relação ao ano anterior. De 2013 para 2014, caiu 5% o número de indenizações por morte no trânsito na Bahia. Ainda assim, o Estado é o campeão do Norte e Nordeste nesta categoria do seguro DPVAT. Algumas pessoas se aproveitam da situação vulnerável da família e se oferecem para intermediar o processo de pedido do seguro, mediante pagamento, de 20% a 30%. E isso é irregular. O Sindicato dos Corretores de Seguro faz este serviço sem nenhum custo. E segundo eles, seguindo as instruções corretamente, o processo não demora. Cobertura de morte. O primeiro documento é importantíssimo, que é o boletim de ocorrência. Em seguida, vem os demais documentos, que é a certidão de óbito, caso a vítima veio a falecer no local, só mesmo a certidão de óbito. Caso foi levada a uma unidade hospitalar e posteriormente veio a falecer, é necessário o prontuário médico para se saber a causa da morte. E em seguida, o laudo de lesões, o laudo cadavérico.